E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luguin. Estamos aqui novamente no Amnisa pro segundo episódio de O Rascunho do Inferno e vamos jogar esse jogo demoníaco novamente. Eu não sei porque eu não consegui salvar, tipo, quando eu saí do jogo no último episódio, simplesmente não ficou salvo. Eu tive que passar pelo Trollface de novo duas vezes ainda, porque sem querer eu fechei o jogo. Mas beleza, vamos continuar daqui de onde a gente parou, beleza? Esse vídeo vai ser colocado enquanto eu estiver viajando, então eu peço o apoio de vocês aí na divulgação do vídeo, beleza galera? Se vocês gostarem e quiserem me ajudar a divulgar, favoritem, que o favorito é muito importante. Se vocês gostarem, também cliquem no... Caraca, velho. Cliquem no gostei também, que daí eu vou saber se vocês querem mais vídeos disso ou não. E deixem o seu feedback... Ai caramba! Deixem o feedback, se vocês gostaram do que eu fiz aqui. Não tem o Tinder Box, caramba. Caraca, era pra eu ter Tinder Box, mas eu não peguei nada. Tem cadeiras aqui. Gente, eu botei uma luz ali, ó. Aqui assim. Pá, pá, pá. E tá iluminando aqui. Eu mudei um pouco o lugar da luz, sei lá, eu achei que ficaria bom. Mas vocês me digam se vocês preferiram... Nossa, olha o cara aqui. Se vocês preferiram o vídeo anterior, a iluminação ou esse vídeo. Cara, eu tô com muito medo disso aqui, tá muito escuro. Tem uma coisa estranha aqui, ó. O que isso aqui faz? Eu preciso achar Tinder Box. Aqui. Ai, caramba! Ué, velho. Nossa, tá muito alto isso aqui, velho. É o Nyan Cat. O que que isso tem a ver com a Misa? Ai, tem um bicho ali. O que que eu faço? Sai fora! Ai, não! Ai, sai! Ai, sai! Pra onde que eu vou? Ah, velho, eu morri. Mano, o Nyan Cat me matou. E agora, galera? Será que eu vou renascer? Eu não sei o que acontece agora. Tipo, eu nunca morri. Eu vou ter que enfrentar o Nyan Cat de novo. Pô, mancada é isso, meu. Será que ele tá aqui ainda? O coração do meu cara começou... Ai! Que susto essa música, velho. Nossa, que raiva, mano. Deixa eu sair daqui, caramba. Ai, o Nyan Cat aqui! Corre! Caraca! Caraca! Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Nossa, eu pulei com tudo no buraco e foi. Nossa, velho. Gente, eu não tô gravando esse vídeo de noite. Se eu tivesse gravando de noite... Eu acho que... Caraca! Que pariu, velho. Eu acho que eu estaria louco se eu gravasse isso aqui de noite. Eu tô gravando de tarde, porque... Tipo, como eu vou viajar amanhã, que é a quarta de manhã, não daria tempo de eu gravar à noite e editar, renderizar e deixar o pando. Mas... Que isso? O bicho tá se movendo sozinho! Nossa, ele tá tipo assim... Chuck... Que que tá escrito? Norris. Chuck Norris estava aqui. Caraca, velho. Que que é isso? É uma coisa médica. Vai melhorar minha vida. Meu cara tá meio louco de sanidade. Eu vou usar isso aqui. Melhorou um pouco minha vida. Meu cara tá mais sussa. Mano, eu tenho muito medo de esgoto, cara. Porque a gente vê nos filmes... Onde tem esgoto, só acontece desgraça, não é verdade? Ainda mais esgoto com cogumelos. E com cachoeiras. Nossa. Pior que essa água, mó limpinha, ó. Tem uma pessoa aqui. Tá saindo fumaça em cima dessa parte hidráulica aqui dos canos. Ué, meu cara se paralisou. Se mexe, cara. Ele tá se mexendo sozinho. Por que que ele tá se mexendo sozinho? Eu não tô fazendo nada, ó. Ó, ó. Não tô fazendo nada. Ué, você tá louco, tio? Eu aposto que ele vai virar e virar um moço. Parou, moço. Ai, o que que é isso? WTF é isso? Nossa. Pedobear, véi. Como é que é o pedobear, mano? Ó o pedobear aqui. Ele não consegue me pegar. Fim da linha. Fim da linha, não. Fim da linha, não. Por favor. Não, fim da linha, não. Não. O que que eu tenho que fazer? Eu não sei o que que eu tenho que fazer. Tipo, parece um pedobear correndo. Eu já até perdi o medo do pedobear. O lé. O lé, não. Vai, foge. Ai, tem um bicho ali. Eu não consigo passar. Eu vou parar o vídeo por aqui. Deixa eu dar paulo. Eu não aguento mais. Vocês viram? Apareceu um pedobear. Opa. Não posso fazer isso. Apareceu um pedobear. Como assim um pedobear? Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me assustei pra caramba com o Nyan Cat. Eu não sei como é que eu passo disso. Se vocês souberem o que eu posso fazer pra não morrer pra esse maldito pedobear, vocês deixem aí nos comentários, beleza? Não esquece de clicar aí no gostei. E principalmente favoritar, porque é o que divulga nossos vídeos. Deixe também seu comentário pra saber se eu continuo ou não com essa série. Se eu vou pra outro mod, ou se eu termino aqui o Dark Room. E se você não é inscrito no canal, aqui em cima você clica, tem um botão pra você se inscrever, beleza? É por aqui assim. Também vai lá no nosso Twitter. Tá aparecendo aqui, você digita. Tá aí um link aí na descrição também. E para o nosso Facebook. Tranquilo, galera? Agora vai passar os vídeos anteriores. Se você tiver perdido algum desses vídeos por causa do bug do YouTube, você clica nele que você vai ser redirecionado. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau!